E a ministra de Saúde visita estruturas em Santiago Norte e afirma que o governo está a enviar esforços junto dos parceiros para importar vacinas contra a dengue. Filomena Gonçalves reiterou o apelo ao Juntamon para combater o avanço da doença. Não obstante as várias estruturas de saúde terem estado a contar com uma equipa de luta antivitorial que percorre as diversas localidades em campanhas de sensibilização sobre os modos de prevenção da dengue, a ministra da Saúde, numa visita a Santiago Norte, reforça o apelo ao envolvimento de todos para a eliminação dos potenciais focos de reprodução dos mosquitos e a doação de medidas preventivas contra a dengue. Essa visita a Santiago Norte é primeiro para solidarizar com a população de Santiago Norte, com profissionais de saúde, no bem hoje em loco, qual é o fluxo que tem de demanda, sobretudo por causa de dengue. De ano hoje a nossa resposta se é dada, se aplicar o protocolo, não se aproveita para não apela a toda a população de Santiago Norte e de Cabo Verde, mas luta de nosso tudo. E só juntando as nossas forças que não se conseguem vencê-lo, não se aparente dengue que até depende para não vencê-lo do comportamento individual de cada um de nós. Para não haver orientações de autoridades sanitárias, que as orientações de ensaio está dado, para nunca ter água acumulada parada na casa, vasos, pratos de vaso, para não pôr rede na janela, para não usar repelente, para não proteger para o que está exposto para mosquito picando e também para não ter condições, para não criar condições para que mosquito que reproduz. E é só desta forma, diz Filomena Gonçalves, é que o país poderá vencer os desafios do combate à dengue. E tudo o desafio que se apareceu, tudo aquilo que se não nos alcança, não se até faz e que é para não conseguir resolver esse problema. Já não se trabalha com parceiros para não conseguir trazer vacina, que também ajudando também, para não enfrentar esse desafio. E não só, tudo aquilo que se não nos alcança, sempre não faz e não está continuando a fazer. Mas é a luta que é a luta só do governo, é a luta só de saúde. É a luta de tudo o Cabo Verdeano juntado. Simba Flá é o comportamento de cada um de nós e que nos junta, que nos tapou ali tem resultado. O povo Cabo Verdeano é um povo resiliente, é um povo que está a abraçar a causa. Não se tudo não crê-se também e não crê-se também para pessoas que não estão a estar direto. E para estar direto, não tem que proteger, para não vencer dengue, para não fazer com que tem mais pessoas infectadas com dengue, para não tem mais pessoas a procurar estruturas de saúde, para não conseguir levar a nossa vida com saúde saudável, para nos junta, para não continuar a construir Cabo Verde. Cuidar da saúde é uma atitude que deve ser tomada para evitar a proliferação da dengue e manter uma vida equilibrada, assegura a ministra da Saúde, que esteve em Santiago Norte, a começar pelo Centro de Saúde de Santa Catarina e o Hospital Regional Santa Rita Vieira.